Começa nesta quinta-feira a série de debates do projeto Eleições Cidadãs aqui na Vale TV. Na noite de hoje, teremos os candidatos a vice-prefeito de Novo Hamburgo, debatendo propostas para o município. Roberto Winkler, do PV, Ivani Bellifield, do PMN, Gilson Tain, do PDT, a coligação Novo Hamburgo que faz, Felipe Ventre, do PSOL, doutor Fagan, do PPS, da coligação É Hora de Acertar, Aline Karoff, do PSC, coligação Mudança de Verdade, e também Gustavo Fink, da Rede, coligação Juntos para o Novo Hamburgo voltar a crescer, estarão presentes debatendo propostas para o futuro da cidade de Novo Hamburgo. Não perca nesta noite, quinta-feira, 9h30 da noite, a primeira da série de debates aqui na Vale TV. Próximo dia 27 de setembro, também é 9h30 da noite, debate com os candidatos à Prefeitura de Estância Velha. Dia 28, 9h30 da noite, os candidatos à Prefeito de Campo Bom estarão também debatendo propostas para a cidade. E fechando o ciclo de debates, no próximo dia 29 de setembro, também às 9h30 da noite, tudo ao vivo, os candidatos à Prefeito, aqui da capital nacional do calçado, estarão debatendo o futuro da nossa cidade. Eleições Cidadãs é aqui na Vale TV. Legenda Adriana Zanotto